Fala galera, estamos chegando com o Direto da Toca, hoje diretamente aqui da Realto na Praça da Semiga em Contagem com o penúltimo treinamento do Cruzeiro, a preparação do time do técnico Pepa, jogo importantíssimo no domingo venda de ingressos, será que o Pepa vai mudar o time? Arthur Gomes será relacionado? Tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo estamos aqui na Realto na Praça da Semiga em Contagem, sempre tem novidade aqui na Realto você que gosta de Volkswagen, passe aqui na Realto para conhecer as maravilhas, os carros sensacionais e as condições especiais que só a Realto oferece para você, na hora de comprar o seu Volkswagen passe aqui, Praça da Semiga em Contagem, tem Realto, tem também em Betim, eu falei Volkswagen, eu falei Realto Cruzeiro treinou nesta sexta-feira, teve até uma ação bacana, os filhos dos jogadores foram acompanhar o dia na toca o café, ali eles participaram, então bem legal essa interação e as famílias marcando presença isso é sempre importante, então um registro bem legal que o Cruzeiro fez desta atividade, desta novidade no dia de hoje na toca, o Pepa começando a montar o time, claro que a definição somente amanhã vamos aguardar também a lista dos relacionados, ele vai ganhando mais opções e algumas peças podem acabar ficando fora até de lista dos relacionados e vamos ver também o que o Cruzeiro vai fazer de movimentação porque jogadores chegam, outros podem sair enquanto a janela estiver aberta quanto a Bruno Rodrigues, nenhuma novidade ainda, o atleta joga normalmente no domingo a definição deve ficar para outra semana sobre o Matheus Pereira também a gente está aguardando, eu sei que a ansiedade vale para todo mundo para mim também, principalmente, eu até estou completando hoje 4 meses do transplante capilar e não quero ter nenhuma preocupação a mais para não atrapalhar o crescimento chegando aí para a tropa do ex-calvo, mas enfim, assim que tiver novidade é claro que todo mundo sabe que é só questão de colocar no papel e assinar mas também a gente imagina a burocracia que deve ser um contrato com o clube da Arábia principalmente e para amarrar tudo, isso é importante então assim que tiver qualquer novidade, vamos trazer aqui no canal isso vocês podem ter certeza sobre Matheus Pereira quanto ao time, vamos aguardar amanhã a última atividade se Arthur Gomes vai ser relacionado e o que vai fazer o Pepa aí podendo mudar a equipe tendo, claro, a volta do Lucas Oliveira na zaga ao lado de Luciano Castan, Marlon e William William também está de volta, ele que cumpriu suspensão o meio talvez não mude, Vital com Machado e com Matheus Jussa aí fica a dúvida lá na frente quem sabe voltando a ter um centroavante mas aí vamos aguardar a última atividade tá falado pessoal? um abraço, até a próxima vamo que vamo vamo que vamo